Presidente, eu cumprimento os nossos convidados, tanto o jornalista Fernando como o Francisco Otávio, pela disponibilidade, pela presteza com que se disponibilizaram para contribuir com o início dessa complexa investigação, em que essa comissão terá que, ao mesmo tempo, ter muita firmeza, mas muita responsabilidade pelos limites que nós precisamos trabalhar. Mas, seguramente, o start feito pelo jornalista Fernando e pelo Francisco Otávio, eles são de uma riqueza extraordinária. Evidentemente que nós precisamos continuar contando, não apenas com os senhores, mas contar com as entidades, porque nós estamos ao lado aqui de um jornalista que é o representante oficial do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação de elevada reputação, 140 profissionais em mais diversos países e mantê-los disponíveis é muito importante para que esta comissão possa justificar a sua criação e, no prazo, possa corresponder à expectativa que temos com relação a esse escândalo financeiro, que é um escândalo financeiro sem precedentes, pelo menos que eu tenha conhecimento, pelos valores envolvidos, pelo conjunto de pessoas, de países e de organizações financeiras, como o caso do HSBC, que é um conglomerado financeiro dos mais importantes e dos maiores no mundo. As perguntas que eu gostaria de fazer para o jornalista... Perdão. Pois não, presidente. Sugiro, por melhor eficiência dos trabalhos, que os nossos repercutadores já façam para os dois. E depois a ideia é de, inicialmente, os dois convidados responderem aos dois da mesa e depois a gente sugere que a cada dois senadores do plenário possam também fazer pergunta aos dois e depois responderem aos dois e assim sucessivamente. Ok? Eu perguntaria ao jornalista Fernando Rodrigues se em algum momento dessa investigação foi identificado algum tipo de conexão com esse esquema, com o esquema conhecido como Lava Jato ou qualquer outro tipo de esquema, porque me parecia que, em algum momento, nós tivemos informação de que o senhor Henri Royer, substituto do senhor Alberto Youssef, no esquema da Petrobras, teve conta numerada no HSBC, se há algum indicativo dessa natureza. Há também indicativos de que engenheiros do metrô de São Paulo operavam na Suíça na época em que foi firmado acordo com a Austro. Se em algum momento da investigação foi identificado algum tipo de conexão com essas operações. Se temos a identificação de tradicionais doleiros que estão envolvidos não apenas nessa denúncia que estamos aqui estudando, mas em outras tantas desde os anos 80, nos grandes escândalos que a sociedade brasileira foi vítima. Há conexão com figuras e operadores que estão ou estiveram presentes nesses vários escândalos, começando com persefarias até a presente data, com o esquema da operação Lava Jato, que está sendo conduzido pela Procuradoria-Geral da República, enfim, pela Justiça Federal. Gostaria da observação dos senhores, da conexão eventual, desse tipo de questionamento. O governo brasileiro ou alguma das instituições estatais brasileiras, a partir das denúncias ao longo desse período, os convidou para um diálogo, para uma conversa, mesmo que institucional, aliás, institucional, para que essas informações pudessem servir de base para providências por parte do Estado brasileiro, eu não me refiro especificamente ao Poder Executivo, mas eu me refiro a toda estrutura do Estado brasileiro que tem a responsabilidade constitucional de observação dessas questões. Pergunto também se há algum indicativo para que, além do HSBC, outras instituições financeiras também operam com esse nível de informalidade ou de escamoteamento, do que quer que seja, porque há algum tipo de indicativo que isso é um padrão de operação dessas grandes instituições financeiras, ou seja, essas grandes instituições financeiras, elas poderiam ser negligentes, complacentes com os vários crimes que podem estar na origem dessas denúncias, não apenas a corrupção pública, mas a corrupção privada, tráfico de drogas, tráfico de armas. Fica o sentimento de que essas instituições, de certa forma, elas criam estruturas e sistemas para que possam haver essas redes e essas conexões. Eu gostaria que os senhores pudessem, a partir da experiência, em função da pesquisa que fizeram, se há indicativos ou indícios que esse é um modus operandi, um modus operandi dessas instituições, facilitando essas redes e essas conexões. Com quase dois meses de divulgação dos primeiros nomes, algum tipo de pressão à instituição ou ao exercício da atividade profissional de vossas senhorias, Suíça, França e Reino Unido registraram mais clientes do que o Brasil, somente esses países na agência de Private Bank do HSBC de Genebra. Quando vazaram os dados da instituição na virada de 2007 para 2008, na avaliação de vossas senhorias, quais razões levaram o país a ter esse destaque todo na lista geral? Ou seja, o nosso país está à frente de países como Estados Unidos da América. Qual, na avaliação de vossas senhorias, qual o ambiente que favoreceu a que neste ranking o Brasil pudesse estar tão bem listado? Também gostaria que vossas senhorias definissem melhor os critérios para a seleção de nomes, tendo como base o conceito, de certa forma, genérico do interesse público, porque até aqui nós temos 129 nomes listados, mas nós temos mais de 8.666 correntistas. Há, inclusive, uma solicitação desta comissão que nós pudéssemos obter da parte de vossas senhorias o conjunto desses nomes com a responsabilidade que temos da tutela pelo sugilo dessas pessoas e pelo cuidado que precisamos ter para que a nossa condução aqui não possa suscitar nulidade de qualquer desdobramento das investigações dessa comissão parlamentar de inquérito. Foi falado aqui na apresentação do jornalista Fernando Rodrigues que, em 2010, nada menos do que a então ministra da Economia e hoje gerente diretora do Fundo Monetário Nacional, a senhora Cristine Lagarde, ela repassou dados da lista, pelo menos ao governo grego. Mais adiante, as informações foram fornecidas a outros países, como Reino Unido, Bélgica e Espanha. A Argentina recebeu os arquivos no ano passado. Por que, na avaliação de vossas senhorias, o Brasil até aqui não se credenciou com a mesma intensidade e velocidade que esses outros países? Pelo menos, esse relator não tem informação desse credenciamento e dessa iniciativa, mas os vários requerimentos que assinamos aqui, inclusive o convite para que, Sua Excelência, o Ministro da Justiça, o Procurador-Geral da República, os dirigentes do COAF, da Receita Federal possam nos dizer, inclusive, a gravíssima denúncia que faz o Fernando Rodrigues a respeito do vazamento criminoso feito pela Receita Federal de nomes que foram apresentados aqui por vossa senhoria e que, seguramente, essa será uma oportunidade para que nós possamos questionar os critérios e a estratégia com o vazamento de informações com o nome oficial da Receita Federal. Há um reconhecimento também, mundialmente, que a Suíça tem procurado, nos últimos anos, endurecer as normas para correntistas em favor da credibilidade e da transparência do sistema. Mas foi apontado, ou está apontado, que pontos polêmicos no sistema financeiro suíço poderiam merecer algum tipo de questionamento por parte do nosso país, porque há uma espécie de contribuição ou colaboração tácita do governo suíço com relação à existência, e existem fatos históricos que, de certa forma, já construíram e criaram diversos constrangimentos para o sistema desse país. Enfim, são essas as primeiras observações que nós gostaríamos de obter de vossas senhorias. E se há possibilidade, por último, senhor presidente, desta comissão ter acesso ao chamado Swiss Lake Data, quer dizer, o grande conjunto de informações, para que nós pudéssemos nos valer da estrutura, quem sabe, do nosso Prodazen, para uma avaliação detida em razão da complexidade desses dados. Ou seja, ter esse Big Data, esse Big Data de informações talvez possa ser importante para que nós possamos ir adiante nessas investigações, com a responsabilidade que temos de que essa comissão não poderá frustrar a expectativa brasileira, da sociedade brasileira, de conclusão de todos esses fatos graves e complexos que foram divulgados até aqui, a meu juízo, prestando um excepcional serviço à civilização global do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Senhor presidente, por ora, são essas as observações que eu gostaria de apresentar, agradecendo muito a presença, a disponibilidade do senhor Fernando Rodrigues e do senhor Francisco Otávio, por contribuírem com esse processo investigativo. Muito obrigado. Chamou a atenção dos dois convidados, que guardem, portanto, os questionamentos e as perguntas, porque, pelo processo que a gente está encaminhando, a cada dois senadores faremos a pergunta. Com a palavra... Me permita uma última... Um dos focos da nossa comissão... Apresentaram uma avaliação relacionada ao necessário aperfeiçoamento eventual dos mecanismos de controle dos marcos legais do nosso país. Se, ao longo dessa investigação, vossas senhorias observaram alguma contribuição que pudesse ser considerada para o aperfeiçoamento e o aprimoramento dos marcos legais da legislação brasileira. Obrigado, senhor presidente. Desculpe. Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, inicialmente agradecendo também a disponibilidade dos nossos dois convidados para esta manhã, jornalista Fernando Rodrigues e o jornalista Chico Otávio, Francisco Otávio. Mas, senhor presidente, a primeira pergunta também coincide com o que foi feito pelo relator Ricardo Ferraço, especificamente o seguinte, e aí pergunto ao jornalista Fernando Rodrigues. Quantos nomes de brasileiros já foram analisados na lista do HSBC e quantos, até o momento, parecem ser de interesse público? Na avaliação de vossa excelência, percebem a avaliação ao jornalista Chico Otávio. A segunda é sobre o seguinte, sobre os dados que, vossa excelência, senador, vossa excelência, senador, ainda não, jornalista Fernando Rodrigues, recebeu do ICJ, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, em seu blog. Em seu blog, o senhor afirma que se trata de uma série de fichas relativas a cada correntista. Pergunto à vossa excelência como o senhor descreveria estas fichas. São uma relação de nomes, uma lista de números codificados, vossa excelência, já esclareceu basicamente isso, mas, repito, qual o tipo de arquivo que foi disponibilizado originalmente ao senhor? Aí eu pergunto se era um arquivo digital, uma reprodução de páginas de registros bancários, em resumo, a pergunta é de que forma vem organizado o Banco de Dados do HSBC. Eu pergunto também como deve ser a checagem dos nomes e das contas bancárias a partir dos arquivos originais. E, ainda, se os arquivos do HSBC foram extraídos em 2006 e 2007, qual o espaço temporal que esses arquivos abrangem? Até que ano vão as informações, se ter possíveis informações antes de 2006 e se estendem os registros vazados do HSBC? No seu blog, senhor Fernando Rodrigues, o senhor cita uma relação de nomes dessa lista do HSBC, em que teriam sido personagens de uma série de escândalos notórios no país. Essa pergunta já foi feita pelo senador Ricardo Ferraço e somente para citar, na verdade, basicamente todos os grandes escândalos do país, desde os anos 1990 até agora. Somente para citar alguns, a operação Lava Jato, que ainda está sob apuração, o metrô de São Paulo, o caso Alston, a operação Vampiro, o caso Serpro, a máfia do INSS, a operação Roupa Suja, a operação Sexta-feira 13, o caso Porto Crede, o caso do TRE do Rio de Janeiro, o caso do INTO, do Instituto Nacional de Traumatologia, além de contravenções envolvendo crime organizado, narcotráfico e bicheiros. O jornalista Chico Otávio, inclusive, destacou que isso chama a atenção. Esses escândalos, inclusive, em matéria do seu blog de hoje, dia 26 de março, é dito que políticos do PSTB, PT, PMDB, PDT, PTC e PP tinham contas no HSBC. Na informação prestada por V. Exª, chama a atenção, chama a atenção, obviamente, não há como aferir nenhuma acusação nesse momento, mas chama a atenção os dados relativos à senhora Terezinha Maluf, não é isso? E, principalmente, as conexões envolvendo essa senhora. Então, eu pergunto, eu reitero a pergunta, quais os nomes que mais lhe chamaram a atenção e quais outros escândalos estão vinculados com os arquivos do HSBC, além destes que destacamos? Como o senhor acha que os dados do HSBC podem ajudar a elucidar esses e outros escândalos? O jornalista Francisco Otávio destaca aqui que alguns desses escândalos ainda estão inconclusos, inclusive, à apuração, como é o caso do TRE do Rio de Janeiro. Então, pergunto aí a ambos como esses dados podem ajudar a esclarecer esses escândalos. Sobre a atuação do COAF, do Ministério da Fazenda, que é objeto de reportagem, dia 13 de fevereiro. O senhor afirma que entregou, o senhor afirmou ainda pouco, que entregou aquele órgão, em novembro de 2014, uma amostra da lista original, contendo os nomes de 342 pessoas. Pergunto, qual o critério de seleção desses nomes? E aí me chama a atenção também, não há como se destacar que, por isso que é fundamental nós ouvirmos aqui o COAF e ouvirmos a Receita Federal sobre a atuação em relação a esses nomes e como foram vazados e por que foram vazados, ao que indica, pelo menos, o vazamento desses 15 dados, dos 15 nomes, em reportagem recente da revista Época. O senhor afirma que o COAF, em resposta, informou que, daqueles 342 pessoas, como eu já disse, 15 já haviam sido alvo de relatórios do órgão do Ministério da Fazenda, indicando possíveis atividades criminosas, como corrupção, tráfico de drogas e crimes fiscais. O COAF, porém, não revelou a identidade desses 15 suspeitos. E aí pergunta a ambos. Há alguma aferição do porquê não houve essa revelação? Eu, reiterando a pergunta anterior, o senhor diria que alguns desses 15 nomes coincidem com os nomes listados pelas revistas Época, isto é, em reportagem recente? Pergunto também ao senhor Fernando Rodrigues se seria possível disponibilizar a SCPI a relação dos 342 nomes selecionados na lista original. E ainda, se o senhor poderia fornecer, mesmo que em caráter reservado a SCPI, a íntegra dos dados sobre o HSBC fornecidos pelo ICJ. E pergunto ainda, na sua opinião, como seria possível obter os dados originais do HSBC que foram recebidos pelo governo francês em 2008. Destaco que, das informações que a vossa senhoria, a vossa excelência presta aqui, é importante destacar. O governo francês de imediato procurou o governo grego para compartilhar com este Estado as informações sobre os correntistas gregos e fez isso numa espécie de clemência ao governo grego pela situação de penúria e pela crise fiscal que aquele país se encontrava. Está evidente que nós passamos um momento grave da nossa economia e chama a atenção a quantidade de dados envolvendo brasileiros. O Brasil, na verdade, não é o quarto na lista de correntistas, é o terceiro, se desconsiderarmos a Suíça, que é o país sede. Então, o Brasil fica na frente de Estados Unidos, de vários países da comunidade europeia, e a França foi rápida em compartilhar com o Estado grego em virtude da situação econômica difícil daquele país, mas nós nos encontramos numa situação similar neste momento e a total de divisas do Brasil corresponde a 7 bilhões de dólares. O Brasil é o nono. Chama a atenção a quantidade de divisas depositadas no Brasil, que é superior a paraísos fiscais como Leta Stein, Ilhas Virgens Britânicas, superior à dos sheiks da Arábia Saudita. Então, se a classificação do Brasil no HSBC da Suíça fosse a mesma classificação da nossa economia, nós talvez não estivéssemos em período de ajuste fiscal destacando essa conta do ajuste fiscal pesando sobre os trabalhadores, sobre a indústria nacional, enfim, sobre todo o povo brasileiro. E, portanto, eu pergunto, o que é uma pergunta que eu peço a opinião de V. Exª, mas é fundamental o quanto antes fazer essas perguntas às autoridades brasileiras. Por que está tão lento a validação dessas informações pelo governo brasileiro e pelas instituições brasileiras, COAF e Receita Federal? Por que já foi repatriado para a Bélgica, para o Reino Unido, para a Grã-Bretanha, milhões de dólares, e nós estamos chegando atrasados, mais antes tarde do que nunca, nesse processo de investigação? Os dados bancários vazados do HSTC, abrangendo 106 mil clientes de 203 países, mostram a fortuna de 204 bilhões de dólares, operadas através de 20 mil empresas offshores, ancoradas em paraísos fiscais e interligados em uma rede de conexões financeiras internacionais. Foi o que a V. Exª, inclusive, demonstrou competentemente com os gráficos ainda há pouco. Eu pergunto, esta é uma questão exclusiva, única, restrita ao HSBC? Outros bancos fazem a mesma coisa? E pergunto isso para saber, procede a denúncia do Sr. Hervé Falciani, que, quando vaza esses dados, diz que o HSBC é cúmplice, a palavra do Sr. Hervé Falciani, é cúmplice de um acordo internacional de evasão fiscal, dentre outras contravenções e outros crimes cometidos? Ou seja, o HSBC seria, neste caso específico, não somente o receptário de contas, mas seria cúmplice das ações de contravenção e das ações criminosas. Me permita, senador Randolph, só na linha do que V. Exª vem afirmando, duas coisas, para nós não perdermos a oportunidade. Me parece que está se fazendo necessário que a gente possa aprovar um requerimento, considerando o caráter oficial que o Estado francês deu à Lagarde Liste, que nós pudéssemos aprovar um requerimento para fazermos uma visita, Sua Excelência, o embaixador da França no Brasil, para que nós pudéssemos, através da chancelaria francesa em nosso país, obter uma interlocução com as autoridades francesas, para que nós pudéssemos ter acesso à fonte oficial dessas informações, para além das valiosas informações que nos são remetidas pelo Consórcio Internacional. A outra coisa é que consta a informação de que o Sr. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, em delação premiada, teria afirmado que o Sr. Henry Oyer teria sido o sucessor do Sr. Roberto Youssef. E me parece que esse Henry Oyer é correntista, denunciado ou foi... Então, eu gostaria de contribuir e incluir na afirmação de V. Exª essas manifestações, me excluindo pela interrupção. Não, em absoluto, Sr. Sado Ricardo Ferraz, concordo com V. Exª. Me parece que é indispensável o quanto antes uma ação direta de colaboração com as autoridades francesas e o contato da SCPI com o embaixador francês no Brasil. E eu acho que isso, inclusive, é um tema, um, da audiência que teremos com o Procurador-Geral da República na próxima terça-feira, às 16 horas, na PGR. Então, continuando as perguntas ao jornalista Fernando Rodrigues, de onde são a maioria das holdings registradas na lista do HSBC? É possível classificar essas holdings por grupo de países e quantas delas estão em paraísos fiscais? Ainda nesse sentido, essas contas estavam em nome de pessoa física ou de empresas offshore? Onde é possível buscar dados sobre os controladores das empresas offshore instalados em paraísos fiscais? Pergunta ainda sobre a importância do caso para a discussão do setor de offshore. Há uma estimativa de 7,6 trilhões de dólares onde são mantidos em paraísos fiscais e espalhados pelo mundo, custando aos Tesouros Nacionais pelo menos 200 bilhões de dólares anuais de tributos não declarados. Como as investigações dessa CPI, e pergunto ao senhor Fernando Rodrigues, a Chico Otávio também, pode alterar este quadro, indicando alternativas para cessar essa sangria de recursos públicos. E digo que a CPI caberá, inclusive, identificar, de fato, acredito que é uma das missões da CPI, identificar qual é o tamanho deste prejuízo, que me parece, cada vez mais, com mais dados são revelados, me parece que nós temos um claro prejuízo aos cofres públicos brasileiros, seja essas contas acobertando simplesmente a evasão fiscal ou ainda acobertando outros crimes, como corrupção ativa, narcotráfico e outros, dentre outros, que me parecem, é claro, cada vez mais me parecem ser apontados. É esta, basicamente, é esta pergunta, são essas perguntas, senhor presidente, e reiterando aqui, do que nós ouvimos nessa audiência, eu tiro particularmente algumas conclusões pelo que nós ouvimos até agora de Fernando Rodrigues e de Francisco Otávio. Uma conclusão para mim é a seguinte, há, no mínimo, uma omissão das autoridades brasileiras. Há uma omissão e há um atraso na investigação por parte do Brasil. Veja que os primeiros dados, os primeiros passos de investigação por parte das autoridades francesas são de 2008. Há já uma recuperação de ativos por parte de pelo menos quatro países. E nós estamos, e nós, enfim, não tivemos nenhuma ação concreta a não ser a partir da divulgação da lista por parte do jornalista Fernando Rodrigues. O outro questão, a outra questão aqui é que é em decorrência dessa. O papel que o Brasil tem, ou seja, se quatro países conseguiram recuperar milhões, quase, somados mais de um bilhão de dólares para os seus cofres, então, há um indício concreto de que quem usou o HSBC na Suíça, não são todos os casos, mas, na maioria dos casos, não utilizou com a melhor das intenções e com o melhor dos objetivos. Fica patente que estamos atrasados nessa investigação e, mais que nunca, é necessário o papel desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Passamos diretamente as respostas ao senhor Fernando Rodrigues. Tem, vossa excelência, a palavra por tempo que lhe necessário a responder. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O senador Randolfe escota todo o seu vasto conhecimento, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Você vai perguntar? Sim. Não, vamos inicialmente responder aos dois, depois outros dois. Muito obrigado. Tem a palavra vossa excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Vou passar rapidamente aqui pelas perguntas do senador Ferraço, do senador Randolfe, com a ajuda do meu colega Chico Otávio, que vai certamente acrescentar informações também relevantes aqui. Então, começando pela lista das perguntas do senador Ricardo Ferraço, se há identificação da conexão dessas contas bancárias no HSBC da Suíça com operações como a Lava Jato e outros esquemas já desvendados recentemente pelas autoridades brasileiras. Sim, há conexão, os dados estão disponíveis no caso da operação Lava Jato. Há pelo menos um doleiro ou suposto doleiro apontado como sucessor de Alberto Youssef, o senhor Royer, do Rio de Janeiro. O meu colega Chico Otávio vai descrever mais esse caso. Há também o caso de... não é propriamente uma conexão estabelecida no sentido de que a operação era da Lava Jato, mas pessoas citadas na Lava Jato que estão com contas citadas no HSBC da Suíça. Notadamente, os integrantes da família Queiroz Galvão, que são os controladores de duas empreiteiras, tanto a Queiroz Galvão como a Queiroz Galvão Engenharia. Há ali cerca de dez integrantes dessa família que aparecem relacionados a contas no HSBC de Genebra. Sempre ressaltando, senador Ricardo Ferraz, presidente Paulo Rocha, que a citação de pessoas relacionadas a contas não quer dizer necessariamente que cometeram um crime ou que as contas sejam ilegais. Isso será investigado pelas autoridades brasileiras no tempo que imagino devido. Nós, jornalistas, estamos relatando casos que têm relevância jornalística, interesse público e indagando dessas pessoas se as contas eram ou não legais à época em que existiram. E, como eu disse, a imensa maioria diz apenas que as contas eram legais, mas não apresentam nenhum documento comprobatório dessa legalidade. O senador Ferraz perguntou também do caso Metro Alston. Sim, senador, há ali dois engenheiros que foram diretores da Companhia do Metrô de São Paulo que estão sendo citados em investigações conduzidas pelo Ministério Público e que, sim, estão com contas relacionadas a eles no HSBC da Suíça. E, também, volto a dizer, essas contas têm que ser investigadas. Não se sabe exatamente se são legais ou não, mas são pessoas que são acusadas de terem estado envolvidas no escândalo Alston em São Paulo do Metrô que teriam recebido propina enquanto eram dirigentes do Metrô, a Companhia do Metrô de São Paulo e que, enfim, à época também mantinham ali, pelo menos de acordo com os registros, contas na Suíça. O senhor perguntou de doleiros. Há muitos doleiros nessa lista, não há dúvida. O senhor perguntou se o governo brasileiro convidou os jornalistas envolvidos na investigação para conversar. Apenas depois que o caso começou a tomar vulto, houve algumas conversas muito epidérmicas e todo o contato inicial de maneira responsável foi feito por integrantes do consórcio de jornalistas investigativos com o governo brasileiro, mas sem nenhum sucesso. Como eu relatei no ano passado, em 2014, foi tentada uma colaboração entre a apuração jornalística e a governamental que fracassou única e exclusivamente pela má vontade e, me permita dizer, senhor presidente, pela preguiça, talvez, de alguns integrantes do COAF e de outros órgãos competentes dentro do Estado brasileiro. Há indicativo de que outras instituições atuam como o HSBC? Pergunta do senador Ferraço. Sim, o que as várias investigações que foram conduzidas nessa área pelo consórcio indicam ao longo dos últimos anos é que trata-se de um padrão internacional, as instituições financeiras competem entre si para abrigar essas contas de pessoas que precisam ocultar divisas e precisam ou buscam pagar menos impostos. O HSBC teve o azar de ter os seus dados vazados, mas eu acredito que, pelo que se pôde ver até agora, verificar nos indícios, trata-se de uma prática mais ou menos disseminada entre as instituições financeiras internacionais. Por que o Brasil tem tantos nomes? Pergunta do senador Ferraço, porque, segundo, por exemplo, o técnico de informática que foi o responsável por esse vazamento do HSBC, Hervé Falciani, ele notou ao longo dos anos uma procura muito grande sempre por parte da clientela brasileira nesse mercado internacional. E some-se a isso o fato de que o HSBC, que é um dos maiores bancos do planeta Terra, ter adotado uma política de comprar instituições de private banking nas últimas duas décadas, aproximadamente, e entre as aquisições do HSBC estava um banco que pertenceu a um dos integrantes da família Safra, que são tradicionais banqueiros, atuam no Brasil, e durante muitos anos parte das pessoas com recursos no Brasil enxergavam as instituições comandadas pela família Safra com muita seriedade, segurança, e tinham, mantinham contas por lá. Então, uma das suposições é que a compra em 1999 de um banco em Nova Iorque que pertenceu a um dos integrantes da família Safra, essa carteira de correntistas passou para o HSBC e aí sim houve um aumento do volume de nacionais do Brasil entre os clientes do HSBC em Genebra, na Suíça. O senhor perguntou qual foi o critério usado na seleção de nomes e eu explico para o senhor, já publicamos várias vezes, tanto no UOL como também no Globo, como também no site do ICIJ, que convido a todos para entrar, é muito fácil, é muito didático, ICIJ.org. O critério é o da relevância jornalística e o do interesse público e eu explico. A relevância jornalística caminha de mão dada com o interesse público. A nós, jornalistas, não interessa vazar informações de maneira indiscriminada. Não tenho nada contra organizações que possam fazer isso, como, por exemplo, o Wikileaks fez isso. Houve uma divulgação indiscriminada de dados que vazaram dos sistemas de controle do governo dos Estados Unidos. É uma forma de ativismo na sociedade hoje em dia. As pessoas podem fazer isso e podem arcar com as responsabilidades disso. Os jornalistas, nós, não estamos nesse negócio de vazar informações ou divulgar dados sem antes analisar o que se trata desses dados e saber se esses dados vão expor de maneira correta ou não as pessoas e as empresas ali mencionadas. Então, portanto, como nós já encontramos, senadores e senadoras, quatro grupos de pessoas que, com as suas famílias, tinham contas declaradas à Receita Federal dentro do acervo do HSBC, ainda que seja, a minoria seria uma irresponsabilidade irreparável divulgar todos os nomes sem antes perguntar a cada um deles se estão legais ou não, se querem explicar ou não. Evidentemente, trata-se de uma operação impraticável para jornalistas. Saber se 8.667 clientes têm, de fato, as contas declaradas. Aí, entre o Estado brasileiro, que já foi instado desde setembro do ano passado por meio de um repórter a respeito dessa checagem, e aí entra também a inação do Estado brasileiro, que nada fez até agora, nem em relação aos 342 nomes que foram ao Estado brasileiro mostrados. Então, o critério da relevância jornalística e do interesse público, por exemplo, inclui pessoas que tiveram seus nomes citados em grandes investigações conduzidas pelos órgãos de controle nacionais, pessoas que têm expressão social e atuam de maneira pública e vivem da exposição pública de seus nomes na sociedade brasileira e pessoas que pretendem ser exemplos para a sociedade brasileira, atuando diariamente, dando entrevistas e falando como o Brasil deve ser conduzido ou não, como a corrupção deve ser combatida. Se essas pessoas que têm inserção pública e vivem de sua exposição pública, profissionalmente inclusive, estão na lista do HSBC, elas merecem ser indagadas a respeito dessas contas e ter a chance de se explicar se são legais ou não. Por exemplo, o escritor internacionalmente conhecido, brasileiro, Paulo Coelho, está lá. Ele dá opiniões sobre a vida nacional, fala sobre como ele acha que o Brasil poderia ou não poderia ser. Ele é uma pessoa que vive também da sua exposição pública. O seu nome estava, foi procurado e mostrou a linha do seu imposto de renda, dizendo que declarava no imposto de renda a sua conta e disse, inclusive, que era a favor da divulgação, porque ele é uma pessoa pública. Então, esse é um dos critérios muito claros de interesse público e relevância jornalística. Uma pessoa que não está em nenhum processo apurado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Justiça, que não é conhecida, que não aparece na televisão, que não aparece nos jornais e que aparece com uma conta no HSBC. Ela só terá interesse público depois que o Estado brasileiro tiver a capacidade e à disposição de checar se ela pagou ou não o imposto de renda devido por conta de ter essa operação internacional. Antes disso, ela não tem relevância jornalística, porque ela não tem expressão dentro da sociedade brasileira. Então, esse tem sido o critério. Daí a razão pela qual, senadores, senadora, a lista completa não será divulgada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, não será divulgada pelo UOL e não será divulgada pelo Globo, porque o nosso negócio, a nossa atuação como jornalistas, não é essa de fazer divulgação indiscriminada. Mas, vossa senhoria, poderia disponibilizar o conjunto dessa lista para que nós pudéssemos avaliar, que nós pudéssemos solicitar ao Estado brasileiro que ele pudesse, sim, fazer uma checagem, fazer uma investigação e uma pesquisa completa? Senador Ferraço, eu agradeço sua pergunta e fico sensibilizado com o seu apelo e anotei um termo que o senhor inclusive usou na sua exposição inicial, fazendo a lista de perguntas, dizendo que a CPI receberia os dados e manteria essa tutela com responsabilidade. E eu acredito nas suas palavras, senador, mas já sou um jornalista que acompanhou muita CPI, senador. Eu não vou compartilhar a lista com a CPI porque acredito que seria responsabilidade demais. Não para o senhor, que eu tenho segurança, guardaria essa tutela com muita responsabilidade, mas seria uma temeridade da minha parte, sabendo como funciona o Congresso Nacional e como funcionam as CPIs depois de tantos anos aqui, cobrindo e acompanhando as coisas da política em Brasília, compartilhar esses dados. E, além do mais, senador, esses dados estarão disponíveis prontamente, eu vou até chegar nisso, para a CPI pelo meio oficial que é o governo francês. Então, assim, com todo o respeito e admiração que eu tenho por essa investigação que está sendo instalada hoje, gostaria de deixar mais uma vez enfatizado aqui que não teria condições de atender a esse pedido que eu respeito, acho legítimo, porém, acredito que seria para o bem da Comissão pedir pelas vias normais, ou seja, por meio do acordo que, inclusive, existe de cooperação bilateral entre Brasil e França, o acesso a esses dados que rapidamente serão fornecidos. Eu não sei, parece que o senador Blairo Maggi queria... Eu gostaria, se me permitir, porque é bem na linha...